Mãe, chica, não me saia 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 Mãe, chica Mãe, chica, não me saia 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 Aduh, balas racun Mãe, tem kão que eu nunca tento Mamãe, Raju Mamãe, Raju Yese, Kedada, Mamãe, Raju, Sayang Mamãe, Raju, Sing, Paling, Sayang Mamãe, Raju, Sayang Sing, Paling, Sayang Mamãe, Raju, Sing, Paling, Sayang Mãe, Raju, Sing, Paling, Sayang e eu não tive muito tempo Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe Amém. Amém. Amém.